Oi, gente! Eu sou a Rafa Cabral e nesse vídeo eu vou te dar 8 ideias maravilhosas de doces pra fazer, vender e faturar muito agora no calor. Então, se você quer ideias pra fazer e vender agora no verão, já pega papel e caneta pra anotar as dicas que eu vou te dar. Se você já gostou do tema do vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho das notificações, porque eu tô sempre postando receitas incríveis e muitas dicas pra você ganhar dinheiro vendendo seus doces e assim você não perde nada. Bora pras dicas então! Primeiro doce maravilhoso pra você vender no calor. Geladinho, chup-chup, din-din, sacolé. Comenta aqui embaixo pra mim como você chama. Eu chamo de geladinho mesmo. Não importa o nome, o que importa é que ele é sucesso absoluto nesse calorzão de meu Deus. E o mais legal é que dá pra fazer de infinitos sabores. De frutas, de chocolate, de biscoito, alcoólico, de paçoca. Também dá pra fazer aquele com uma casquinha de chocolate que fica maravilhoso. E tem aqueles transparentes que são com frutas e água de coco ou alguma bebida alcoólica. Fica lindíssimo! E aqui no canal temos várias receitas de geladinhos de vários sabores. Eu vou deixar o link dos vídeos aqui embaixo na descrição. Segundo doce, sorvete no pote. Gente, quem recusa um sorvete nesse calor? Não tem como. E aqui no canal já ensinei a melhor receita de sorvete da vida. Porque é um sorvete que fica muito cremoso, é absurdamente fácil, dá pra fazer de vários sabores. Tem um ótimo custo-benefício, você pode tanto vender em potes individuais, quanto fazendo um pote grande de um ou dois litros. Ó, vai ser sucesso de vendas. Também vou deixar a receita dele aqui embaixo na descrição. Sério, façam esse sorvete. Vocês não vão se arrepender. Terceira opção, mousses. Uma mousse geladinha vai muito bem nesse calor, né gente? Vamos combinar. Dá pra fazer de maracujá, de limão, de morango, de leitininho, de chocolate. E aí você coloca no potinho, vende e é sucesso. Também é um doce super fácil de fazer. E geralmente também é uma receita bem barata. E claro que aqui no canal temos receitas de mousses maravilhosas. A gente tem tudo nesse canal. Eu vou deixar tudo linkadinho aqui embaixo na descrição. Quarta opção, bolo gelado. Pode ser aquele tradicional, toalha felpuda de coco, que é maravilhoso. Mas também pode ser de brigadeiro, de maracujá, de leitininho. Até um red velvet vai bem, hein? Geladinho. Um bolo bem molhadinho e bem gelado é sucesso garantido nesse calor. E você tanto pode fazer aquela versão mais simples, só embaladinha no papel alumínio. Quanto aqueles mais sofisticados, recheados. E nessa categoria também entra o bolo no pote, bolo na marmita. Todo bolo molhadinho e gelado entra aqui. Porque vai muito bem no calor. Pro calor, eu sempre acho interessante fazer sabores menos doces, mais refrescantes, mais leves. Combina super bem. Quinta opção, açaí. Principalmente pra quem trabalha com delivery. É uma opção muito bacana que faz sucesso. Todo mundo que vende açaí no delivery me fala que essa época é um arraso. E o legal é que dá pra combinar com várias coisas. Com fruta, com leite ninho, com leite condensado, com granola. E tem a vantagem de ser algo muito simples, né? Você já compra o açaí pronto, é só montar ali com o que você quiser. Você não tem trabalho quase nenhum. Sexta opção, saladas de frutas no copo. Essas saladas começaram a fazer bastante sucesso há algum tempo. E elas também são uma opção maravilhosa pra vender no calor. Porque uma frutinha gelada no calor vai bem, né gente? Aí você pode vender só a salada ou então complementar com creme de leite, leite condensado, iogurte, granola. Só cuidado sempre com a conservação, porque frutas frescas têm uma durabilidade pequena. Sétima opção, copos da felicidade. Já tem uns dois anos aí que os copos da felicidade estão bombando. E eles fazem sucesso no frio, no calor, qualquer época. Mas como eu já disse, pro calor é muito interessante investir em sabores mais leves e refrescantes. E também em porções menores. Não vai querer fazer aquele copo de 800ml, porque é muita coisa, é enjoativo. Por exemplo, aqui no canal eu já fiz copo da felicidade sabor torta de morango, de maracujá e de limão. Tem também um merengue de morango no copo bolha. São opções ótimas, super refrescantes. Vão fazer sucesso no seu cardápio de verão. Também vou deixar o link dessas receitas aqui na descrição. Oitava opção, tortinhas de frutas. Aqui entra aquela mesma ideia, um doce mais leve, refrescante. E as frutas trazem muito isso, né? Tem aquele azedinho que combina muito bem. Você pode fazer torta de morango, de uva, de limão, de maracujá. E claro que aqui no canal já ensinei receitas maravilhosas de tortinhas no pote, perfeitas pra você vender. Adivinha onde vai estar o link? Aqui na descrição. E me conta quais doces você mais vende nessa época de calor. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo.